O que foi isso? Você é o único homem da... Tem uma bala? Tem uma bala? Minha irmã, o que é isso aqui, Mariana? Pelo amor de Deus. Gente, o quê? O que é isso aqui? O que foi, mãe? Uma boneca. Uma boneca. Uma boneca? Não, não, não dá. Não, não, não pega não. Gente, peraí. Uma dedo e uma bala cheia de zofor. Não dá, não, não dá. Calma, Amanda, peraí. Gente, uma boneca. Mas uma bonequinha, vê como ela é bonitinha. Ah. Bonitinha. Meu Deus, uma boneca. Ah, do nada. Gente, tá tudo cheio de zofor. Não desobor, será que tem alguma coisa? Vê se tem alguma coisa falando aí, alguma coisa, sei lá. Não, pelo visto, eu acho que não tem nada. Não, ei. Ó, de repente, ó. Não tá mais pesada. Não tá conseguindo segurar ela. Como assim? Não sei. Como assim? Ô, 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 Mariana, vem cá. Vem cá. Rodrigo, que negócio estranho. Esse negócio, essa boneca. E o pior é que essa boneca é muito feia. O que foi, Nanda? O que foi? Eu tava brincando com a boneca e ela me puxou. Meu Deus do céu, Rodrigo. Ela tá puxando o cabelo de Nanda. Solta, solta, solta. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Como assim? Como assim? Uma boneca puxando o cabelo de Nanda. Mas ela só é uma boneca. Como foi isso, Nanda? Eu não sei. Eu tava brincando com ela e ela puxou meu cabelo. Mas ela puxou meu cabelo. Se bem que a cara é dessa boneca, sei lá. Tu não tava brincando com ela e enrolou teu cabelo aqui, não, Fernanda? Sem querer. Eu não enrolei. Tenho certeza que não foi tu que enrolou isso aqui? Não, foi eu. Ô, pai, mas essa boneca tá muito esquisita. Olha isso. Não, não, não. Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos jogar essa boneca fora. Ó, tem duas coisas. Primeiro que teve um sombra que deixou esse negócio aqui. De madrugada, três horas da manhã. Numa mala que tava super pesada. Agora tá leve. Cheio de coisa, ó. Sinceramente. Bora, vamos, vamos, Nanda. Jogar no lixo. Vamos. Bora. Vamos jogar no lixo, bora. Vai, gente. Bora, bora, joga aí. Joga logo, Nanda, que esse negócio é muito esquisito. Vai. Pronto. Ótimo. Gente, eu tô achando muito estranho isso. Tá estranho isso. Uma boneca. Chegou, tá tranquilo, lógico, porque a gente já tá jogando o sistema social. Bora, vambora. Ah, é verdade. Bora, vambora. Mãe. 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 Mãe, gente, eu me arrepiei todinha. É pra isso, tá arrepiada. Não, nada a ver, irmão. Como vocês jogaram a força? O que é isso? Ah, não. Ah, não, peraí. Que? Ai, 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 ai. Meu Deus do céu, e agora? Como assim, rapaz? A gente jogou no lixo agora, hein? Não, irmão, tá muito estranho isso. Muito estranho, muito estranho. Ó, vamos lá embaixo, vamos jogar ali em algum lugar aí, pô. Não tá rindo ali, babu, sei lá o que for. É, ué. É porque a gente jogou aqui na frente, mãe. Eu gravei. Como assim, a gente filmou. Mãe, anda, para de tocar nessa boneca. Isso, eu vou uma pegadinha comigo aí. Opa, e é claro que não. A gente vai tá brincando com isso. Vocês estão fazendo uma pegadinha, porque eu tenho medo dessas coisas, rapaz. Rodrigo, a gente jogou dentro do lixo. Eu tenho certeza que tem duas bonecas aqui, peraí. Vou até olhar lá no lixo, peraí. Vem cá, dá aqui. Eu tenho certeza que vocês estão brincando comigo, não é possível, não. Deve ter eu tá aqui no lixo, não é possível, não, rapaz. As meninas sabem que eu tenho medo dessas coisas. Eu tenho que olhar aqui agora. Uhul! 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 O que é isso? Van, sério? O que é isso? Ô, Rodrigo. Eu pensei que era brincadeira de você. Tu é homem, eu tô no projeto de homem. Meu pai, vem só. Três mulheres e um homem. A gente pensando que o homem vai dar pra entender a gente. A gente tá ruim, viu? É, mas é quando é depois. Quando é depois que o Rodrigo resolve, resolve. E aí, como é que eu vou resolver? A gente vai saber a gente... Essa boneca quando vai ser que tá aqui, a gente vai achar pra lá. Vamos, 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 vamos tirar ela daqui. Bora, bora, vou tirar essa boneca daqui. Eu não quero saber daqui, não. Não, mãe, puxa pelo cabelo. Eu não quero saber daqui, não. Eu não quero saber daqui, não. Ainda vai, ainda vai saber cabelo assim, pra aprender. É, bora. Pronto, bora. Bora! Bota a sandália, bora. Pega a sandália. Não sei, minha filha, vai jogar no lixo lá fora. Lugar essa boneca estranha. Eu vou jogar no lixo lá fora. Já estamos já... Gente, agora vê só. Olha a cara dessa boneca. Não, eu tô agoniada aqui. Muito macabra, gente. Eu tô preocupado que ela tá dentro do elevador fechado, junto com essa boneca. Não, minha filha, daqui da minha mão ela não sai, não. Sim, se ela der um pulo daí. Mas não dá, eu não deixo. Aham. Tu já assiste o Chucky, Mariana? Tu já assiste o Chucky? Não. Eu tô. Eu tô. Eu tô. Eu não tinha medo do quê, Rodrigo? Meu irmão, tu é muito frouxo. Isso está reativando o medo que eu tive pra criança, pô. Tá chorando. Porca? Oxe. Vou jogar onde é? Eu sei lá, eu vou jogar lá fora. Mas tem um lixo aqui, tem um lixo aqui. Vamos jogar, tem um lixo aqui. Então eu joguei. Mas eu já não vou lixando, eu vou jogar ali, ó. Vamos lá. Boa, boa, boa. Bota lá. Bota lá, lá pra frente. Já amanheceu. A gente tá aqui, ó. Né? Olha aqui. Já amanheceu. Não sei, mãe. Joga no meio desses bato aí. Joga aí, ó, nesse negócio ali, ó. Foca aqui, essa boneca aqui, ó. Joga lá aqui, em cima dessa árvore. Dessa árvore. Que aí ela não vai conseguir descer. Pronto, vale. Já jogou. Vamos embora. Voltar agora pra lá. Porque tá esquisito esse negócio. A boneca tá esquisito. Eu acho que agora já deu. Não foi nada. Jogou a boneca fora. Eu acho que ela não volta mais não. Tá? Não tem nem como voltar. Até porque a gente jogou lá do outro lado do muro, né, mãe? Do outro lado. Não tem não. Como chegar não. É. Deu-me livre. Oxe, que coisa estranha. Uma boneca que puxa cabelo. Pois é. Jogou no lixo e a boneca voltou. Sim, eu acho que agora não tem mais não. Como essa boneca se voltar não. Não, tá parecido. Jogou lá do outro lado do muro. Não. Meu Deus. Não. Pô, cara. De novo, cara. Não. Acabou de jogar ali. Eu vi você jogando dessa vez. Eu também. Meu Deus, eu tô com medo. Rodrigo, pega essa boneca. Pega essa boneca. A boneca tá cheia de... Vamos pra aqui, ó. Ó, cheia de mato em cima dela. Eu vou pegar a chave do carro. Vamos jogar isso de longe. Vamos, vamos. Joga na floresta que tem aqui do lado. Bora, vamos, vamos. Joga na floresta. Bora, bora, bora. Pega a chave do carro. Ai, gente, é muito esquisito. Olha isso aqui. Essa boneca tá toda... Meio inguida. Não, e parece que ela tá rindo da cara da gente. Né? Olha aqui. Ai, cara. Eu pressionava ou você mexeu aqui agora? Não, gente. Olha, eu gostaria de assistir filme de terror, viu? Mas não tô gostando de vivenciar um filme de terror, não. Pois é. É sério isso, bicho? Vem, Nadinha, vem. Até não, né, gente? Tá com medo. Ai, vamos entrar no indicado pra pegar a chave do carro, né? Eu acho que é bom levar na igreja, não. Não, a gente chega com a boneca na igreja, o povo vai fazer o quê? Vai rir da nossa cara. Mas aqui vocês não vão acreditar que uma boneca fez isso. Ele vai dizer, minha filha, só que a boneca é no lixo. Eles vão acreditar que a boneca... Ele tá jogando a boneca fora e a boneca tá voltando. Não. Meu Deus, eu tô com medo. Eu tô com medo. Ó, eu tô ficando bem pra fora. Eu tô com medo dessa boneca no lixo. Que foi, mãe? Essa boneca que me arranhou agora, eu tô aqui, gente. Meu Deus, olha isso. O que é isso? O que é isso? Como é isso, gente? Olha isso, gente. Rapaz. Não, gente. Credo. Caramba, tá doendo pra isso. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Poxa. Ixi, só de ouvir falar. Dá até um arrepio, você é louco. Caraca. Bora, vamos, vamos, vamos. Caramba. Ah, esse aí tá ficando grave. A gente vai ter que jogar logo essa boneca velha. Ai, meu Deus, mãe. Mas ela vai ficar com medo. Eu também. Eu tô com medo. Tá começando. Eu já tô com medo faz tempo. Não, eu não sei se tá com medo. Vamos, pai, vamos, vamos. Eu tô rachando, não tem isso não. Eu tô rachando, não tem isso não. Eu tô rachando, eu tô rachando. Se você não tá, mãe, eu imaginei eu. Meu Deus do céu, como se mora. Pai! Pai, a boneca tá aqui. Meu Deus do céu, mãe. Tira, tira, tira. Anda, anda, o carro anda, anda. Anda, anda, anda. Gente, olha lá, a boneca tá aqui. Ai, pai, anda. A boneca, onde a boneca tá? Eu vou dar freada nela, que ela se lavou. Por aí, não é possível. Meu Deus do céu. Mãe, mãe, o que é isso? Essa boneca é esquisita. Eu tô aqui sem reação. Peraí, 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 peraí. Tu não volta, pai. Peraí, olha isso. E ela não sai daqui de cima não. Ela não sai. Parece que ela tá agarrada aqui. Ela vai entrar aqui, né? Tira, tira, tira. Vai, mãe, segura. Vai segurando aí ela. Segura aí, segura aí. Segura. Ai, meu Deus. Essa boneca tá muito esquisita. Eu não tô gostando de nada. Rodrigo, será que você acha que a gente passar por cima dela no carro? Esmagar ela? Eu não sei. Eu acho melhor a gente jogar ela em algum lugar, mãe. Porque aí, se a gente jogar um lugar bem longe aqui de casa, é uma boa. É uma boa aqui. Como é que ela vai voltar? Não sei. Não tem como ela voltar se a gente jogar ela em algum lugar longe. Joga aí, ela tem um negócio de lixo ali, ó. É. Vamos jogar ela aí, ela. Vamos jogar ela aí. Na caçamba desse lixo aí, ó. Um lugar perfeito. Vamos jogar ela nessa caçamba de lixo aqui, ó. Joga aí, Lulu. Vai. Joga lá, Lulu. Joga aí, Lulu. Calma aí. Abre aqui o carro. Dá aqui. Essa boneca velha, pobre. Você sabe o que eu vou fazer com essa boneca? Ó. Pronto, tá ali. Vamos. Pronto, joguei ela lá e ela não vai mais voltar. Gente, já joguei aquela boneca feia lá e ela não vai mais voltar. Aí eu tenho certeza. Vamos embora, vamos embora aqui. Bora, bora. Não precisa que agora ela volte agora. Joguei ela lá no banco e aí ela não tem como descer. É, tá bom. Logo, vai, pai. Já aqui no prédio, gente. Vamos. Eu tenho certeza que ela não vai mais voltar. A gente jogou ela lá na caçamba. Acabou. É, bora, mas ela nunca mais vai voltar pra nossa casa. Ela é muito chata e ainda puxou meu papel. Mandei 10 minutos de carro pra poder deixar bem longe do prédio, porque ela não teve risco. Sim. O que aí, mãe? Não, eu tô preocupada. Eu tô preocupada. Essa boneca voltou tantas vezes. Tô. 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 Vamos que agora a gente precisa ir pra casa, descansar um pouquinho. Verdade, que a gente foi 10 minutos de carro. Não, muito tempo sem dormir, né? Pois é. Chegamos, gente. Meu Deus do céu, o que é aquilo ali? Mariana. Não, gente. É não. É não, isso não. Eu não tô acreditando que essa boneca voltou, não. A boneca até... Olha o que eu vou fazer agora com ela. Pega ela, vai, Luísa. Pega, pega. Eu já sei. Eu já sei o que a gente vai fazer. Eu já sei. Eu vou enterrar essa boneca. Eu quero ver se ela sai debaixo da terra. Vai enterrar onde? Vou enterrar. Enterrar onde tiver areia, eu enterro. Onde tem areia? E ali no parquinho. Mas será que não fica muito perto? Não é melhor a gente ir na praia e enterrar ela? Vamos tentar enterrar ela na praia? Já chegamos aqui na praia, né? Estamos só aí procurando. Estamos procurando algum lugar que seja bem distante, mais distante, pra poder jogar essa boneca. Ela já está presa aqui, ó. Amarrada. Pra ela não sair dessa vez. Já amarrou, pai. Dessa vez eu quero ver como é que ela vai se soltar. Toda amarrada. Já chegamos, gente. Está acessando o carro aí, viu? Tá. Oi. Oi. Tô mais difícil. Ui. Para não, agora. Você, você, você. Parou. Mãe, uma coisa que a gente não percebeu. Meu Leandro está de pijama na praia. Gente, agora vamos procurar um lugar pra poder enterrar essa boneca. Tá muito esquisita ela. E aí, vocês viram, né? Tudo que aconteceu. Essa boneca... Essa boneca... Puxa. O cabelo de não. Vem, não. Essa boneca arranhou a minha mãe. Como ela está agora. Ela está levantando. Está barrada. Barrada. Ela não vai sair mais, não. Vai, cavaí, cavaí. Toma, mãe, irmão. Eu quero ver se ela agora vai voltar. Deixa o meu pai aí, né? E aí, puxa. Pronto. Acho que já cabe. Tá. 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 Cuidado pra não saltar a mão dela. Vai, cavaí. Vai, cavaí. Vai, cavaí. Vai, cavaí. Vai, cavaí. Joga, pai. Joga bem muita areia. Ela não vai, vai sair. Pronto. Pronto. Pronto, pronto, pronto. Ela está amarrada. Ela não tem... Não tem mais condições dela sair, não. Não é possível, não. Bora, vamos, vamos, vamos. Bora, bora, gente. Bora. Bora. Bora, gente. Agora está... Acho que agora deu certo. Não é possível. Não, anda, peraí, não, anda, peraí. Que aí passa a bicicleta. Não, eu acho que agora... Não tem mais, não, condições, não. Acho que agora acabou. Não é possível que ela vai. Bora, bora, dá a mão. Dá a mão, Lu. Vem, Lu. Dá a mão, Lu. Vamos, Lu. É, gente, eu acho que agora acabou. Acabou. O que é que vocês acham? Eu acho que também acabou. Toma. Não é possível que essa boleta... Agora eu acho que deu certo. É. Vamos embora. Eu também acho. Bora, bora, bora. Daqui a pouco, ó, sabe por quê? Daqui a pouco a gente enterrou ela num canto que já já o mar vai encher e vai levá-la. Não é possível. Verdade. É verdade. Mas vai levar ela. É bem provável de eu mal levar ela. Então, se livra a bolsela. Assim eu espero. Estamos chegando aqui, ó. Peraí, deixa eu só estar aqui essa vez. Vai, Luísa. Deixa eu ver aqui. Tá não, tá não, tá não. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Deu certo! Não, mas não tinha como ela sair de lá, né, minha filha? Verdade, esterrou. Eu amarrei a mão dela e amarrei a perna, né? Bora. Cadê? Olha, o moleque não tá aqui. O moleque não tá aqui, gente. Ai, já veio. Mas a letra é uma coisa importante. Não tá aqui, Luísa. É, mas acho que a mão não deve ter nada a ver. Não, tá do jeito. Vai, Luísa, vem! Vai, velho, a gente vê isso depois. Eu vou dormir, eu tô morrendo de sol, Luísa. Deixa eu sair de lá. Meninas, bora tomar um banho pra dormir agora. Vai, 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 vai. Eu também. Toma banho, vamos. 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 Quem foi que esqueceu a luz acesa? Eu mostro que foi meu pai. Esse é coi de Rodrigo mesmo. Você é coisa dele. Bora, vamos. E quem foi que deixou ligado? Vandinha? Vandinha na televisão. Como assim? Quem foi que deixou ligado? Olha ali. É a luz ligada também. É a luz. É isso aqui. Bora, bora. Vamos desligar isso aqui. É, vai, vai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Ela botou aqui pra casa. Tira essa moleca. Tira essa moleca. Tira essa moleca.